Marcos Leonardo, então explique com detalhes aí a questão do Marcos Leonardo. Bom, então, o Santos recebeu uma proposta oficial da Roma, né, no valor de 8 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Por que que essa proposta pode chegar a 15 milhões de euros? Tem algumas metas ali a serem batidas pelo jogador que aí conseguiria que chegasse, né, quase dobrasse esse valor de venda. A informação que o Léo trouxe hoje à tarde com exclusividade lá no nosso Twitter, né, do programa, arroba programa EPE, diz que membros do CG ficaram divididos ali e consideraram as metas quase impossíveis de serem batidas pelo Marcos Leonardo. Não são metas reveladas ainda, né, mas que foi, essa foi a avaliação do CG. A forma de pagamento da Roma também não agrada, né, a primeira parcela desses 8 milhões seria em dezembro desse ano e a finalização do pagamento seria apenas em 2025. Então, somando todas essas coisas aí. Casas Bahia. A Roma queria fazer Casas Bahia. E somando tudo isso, o Santos não gostou. Não dá. E tem um detalhe, aquelas metas assim, não sei qual é, mas é tipo, tipo, ser o artilheiro do italiano. Sim. Ser convocado não sei tantas vezes pra seleção brasileira. Principal. Jogar pela seleção brasileira, pô, aí é fácil tu colocar isso, né, tudo isso tudo. Porque se ele jogar isso pra ele ir pra seleção desse jeito, ele teria que arrebentar lá no italiano, né, Seul. Pô, não dá, né, cara. Virar cidadão italiano e convocado pra seleção italiana. É. Aí não dá, cara. Aí não dá. E assim, mas assim, por que será, né, que a Roma faz esse tipo de proposta? Porque sabe que o Santos é um clube desesperado, porque o próprio Santos vende essa imagem, né. E, claro, informações de bastidores, pessoas que se conhecem, empresários que se conhecem, sabem que o Santos também está nessa situação. Então, dificilmente vai conseguir uma proposta do valor que o próprio Santos imagina, né. A gente sempre fala em 15, 20 milhões de euros e nem perto dessa situação, né, que precisaria atingir todas essas metas. Se o Santos pensa em 15 a 20 milhões de euros com pagamentos, não à vista, mas em poucas parcelas, com a primeira entrada imediata. Então, completamente diferente do que a Roma ofereceu.